E aí galera, seja bem-vindo, galera, antes de tudo aí, galera, que tô fazendo esse vídeo aí pra desejar força aí pro nosso amigo aí, Igor Moraes, né, infelizmente aí perdeu o seu canal aí, né, e eu sou grande fã dele, sempre acompanhei os vídeos dele, e galera, a gente, tipo assim, eu fico até triste, né, tava gravando vídeo agora aqui pro meu canal, e a gente fica um pouco chateado, né, ver a tristeza do nosso amigo aí, é muito triste, cara, você vê a sacanagem que fizeram com ele, né, o canal dele já tava bem grande aí, é, só queria desejar força aí, Iago, Iago Moraes, né, vou deixar aí certinho o link aí do canal dele, eu peço aí a galera aí que é inscrito no meu canal aí, que posso lá dar uma moral ele lá, se inscrever no canal dele, dá essa força aí, ele tá tentando ser reggae aí de novo, né, e eu vi agora o último vídeo dele falando aqui, tá, a equipe da Google tá tentando recuperar a conta dele, infelizmente esse amigozinho do mal aí, né, o cara pegou hackeou a conta do, do YouTube, e conseguiu hackear também as outras contas aí do, da Google, e ele acabou ainda até perdendo o vídeo da filha dele, né, que acabou comentando o último vídeo dele aí, que é que a parte que deixa mais triste aí, né, e aí galera, tem um dos pessoal que fala que o canal no YouTube é só um canal, galera, esse aqui não é um canal, a gente tem isso daqui como se fosse parte de nossa família, sabe, cadê, eu, eu pra mim, eu tenho meus inscritos como se fosse amigo, irmão aí, entendeu, alguns moram longe e outros nem conheço pessoalmente, mas conheço aí virtualmente, e cara, é, é triste, né, a gente vê isso, né, vê um canal indo embora sem perder o canal do nada, e o cara hackeou, parece-se de maior sacanagem, hackeou a conta dele, botou alguns vídeos ali, e assim se foi, né, e... Eu vejo a tristeza dele aí, eu espero aí, Igor, que você não para de fazer vídeo, você tem um público e fiel, né, eu sei que no momento aí agora você não tá com a cabeça boa, tá triste aí com isso que aconteceu, e cara, eu desejo tudo de bom, entendeu, eu peço você aí que não para, porque seu público tá aí, seu público é fiel a você, entendeu, não desiste não, cara, mete macho aí, vamos pra cima, e eu também queria aí, também dar meus parabéns pra a Gil, né, a Gil, é a Gil Fernandes o nome dele, é um cara aí simples pra caramba, é um cara aí que eu gosto de ficar com a posição com ele pelo aqui, pelo Facebook, pelo, pelo Facebook não, pelo YouTube, e eu vejo que um cara humilde aí, como você também, eu desejo sorte aí, cara, não desiste não, o J também perdeu tudo, cara, Deus, deu o dobro ele aí, então, o diabo às vezes tira, Deus dá o triplo, então, não desiste não, mano, e um grande abraço aí, eu espero aí que a galera do meu canal aí, que segue aí, eu sou o canal pequenininho, né, mas espero que a galera toda do meu canal aí, dá essa moral aí, vou deixar o link aí na descrição do canal do Iago, porque todo mundo aí posso dar essa moral aí, se juntou todo mundo aí, rapidinho aí, ele vai conseguir erguer aí, e não desiste não, cara, você é um guerreiro aí, sou seu fã, e mete marcha nesse trem, valeu!